Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como vocês estão, minha gente? Bom dia! Hoje eu vou gravar um vlog do nosso dia pra vocês. Espero muito que vocês gostem, tá? Agora estou indo lá no supermercado comprar umas coisinhas que estão faltando, né? Principalmente o ovo, gente. Tô só indo comprar o ovo mesmo porque tá precisando. E claro que eu vou levar nosso pequeno com a gente pra passear. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, tá? Então, se você é novo e caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Já vai se inscrevendo. Ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. Deixa aquele like topado, ó. Comenta que a gente ama responder vocês. E claro, nos acompanha nas redes sociais. Instagram e TikTok. A gente tá presente por lá. Tô postando vários vídeos bem legais, tá, gente? Então é isso. E olha só quem vai pro supermercado, mãe, mamãe. Diga, sou eu, pessoal. Estou indo com minha mamãe passear no supermercado. Sempre que eu vou, gente, eu sempre levo meu pequenininho. Porque a gente já é ruim de sair, né? A gente não sai muito. Então, sempre que a gente vai pro supermercado, a gente tenta ir a pé. Quando não é a pé, bota o carrinho dele, né, amor? Pra ele ir com a gente caminhando. Mas como hoje eu estou apressada pra preparar o almoço e tem umas coisas pra mim resolver. Eu digo, não, vamos levar ele no bracinho mesmo, né, amor? É mais rápido. Que é mais rápido. Mas eu vou botar ele depois pra dar uma andadinha. Porque ele ama andar, né, amor? Quando a gente coloca ele no chão, ele fica todo feliz, minha gente. E ele aprendeu uma mania agora de sorrir com a mamãe, assim, ó. Com o zóio bem fechadinho, parecendo um chinês, assim, né, João? João Miguel, olha pra mamãe, meu amor. Olha pra mamãe. Ele ama muito o animal, gente. Eu acho que é por isso que quando a gente tá no interior, né, amor? Ele fica tão feliz lá, sabe? Ele ama, ó. Pinto, tudo que for de animal, ele gosta. Pinto galinha, cavalo, morrega, cachorro, tudo. Ele ama. Ele fica brincando com o pituca, querendo pegar no rabo. Eu fico sempre de olho, né? Porque se ele puxar o rabo de pituca com força, o pituquinha vai querer se defender. Aí passa a ser que o pituca morda ele, né, amor? Tem que ter cuidado. Não é? João Miguel, cadê a mamãe? Diga oi, meninas e meninos. Tudo bem, titias e titios? Como é que vocês estão? Já vai deixando aquele like, né, João? Pede pro pessoal deixar o like, filho. Papai vai colocar você pra andar, ele não quer. Bora andar, rapaz. Bora andar, João Miguel. Gabriel, tu não gosta de andar em casa porque agora tu não quer andar, meu amor? Hein? Por que você não quer andar? Hum? Vem cá, meu amor. Cadê o sorrisinho de mamãe? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Quem não queria andar, né, amor? Agora tá andando. Olha só, gente. Acabamos de chegar no supermercado. E olha só quem já tá por aqui. Menina, a gente acabou de chegar. Tu já quer sair, João? Vamos buscar ovos. Mãe veio comprar ovos. Cuscuz tem muito em casa, João Miguel. Chama ele, amor. Ele já quer sair. João Miguel. Tem jeito não, viu, minha gente? Não tem jeito. Vim pegar ovos, que os ovos acabaram. E eu amo. Não vivo sem. Então, ó. Vim buscar. Ovos vermelho com 30, tá de 17. O branco, 14,90. E com 6, de 4,99. Vou levar uma quantidade boa. Por que eu vou levar uma quantidade boa? Porque eu também quero fazer boa. E eu preciso de ovos. Em casa tá zerado. Ó, o preço da azul. Vou estar de 9,99. A verde. A roxinha tá de 11,99. Porém, essa roxinha aqui, gente, tem semente. Não é igual a que eu comprei no açaí. Não, a que eu comprei no açaí. Não tem semente. Não é pequeno? Ele aqui quer soltar a minha mão. Lá, não. Lá, ele não queria, não. João Miguel, vem cá. Vem pra tá, mamãe. Ó, ele vai ao contrário. Ele vai correndo. Amor, ele tá querendo pegar as coisas. João Miguel. Olha a carinha dele, coisa linda. Daqui o dele vai querer arretar com aquele doce. Ó, vamos levar os ovos. Ó, amor, a caixa é com 30, tá de 14,99. Tá bom. E a com seis, 4,99. A gente levar de 30, né? De 30, que a gente tomou. Não, aí eu quero fazer um bolinho também. João Miguel. Ué, fazendo carreira passa a vir. Voltou pro papai. Ué. Cuidado, filho, pra não cair, pelo amor de Deus. Ele tá com medo. Hein, hein, amor. É porque ele viu o degrauzinho. Hein, hein, meu Deus. Pega na mãozinha dele, amor, pra levar ele, vai. Hein, hein. Que bonitinho. É a altura. Tá vendo? Ele chega, tá ficando com o corpo pra trás. João Miguel, olha a mamãe aqui. Olha a mamãe aqui, neném. Aqui, ó. Foi-se embora, mau papai. Que sabe da mãe, não. Hein, hein. Ele achou bonitinho o desenho, amor. O cachorro? É, o cachorrinho, o ursinho, sei lá. Será que ele leva algum biscoito também, amor? Em casa, zerou o biscoito? É bom. Evitar doces, né, amor? Aí a gente evita. João Miguel, vem logo pra sessão de doces, pra chamar a atenção da gente. Cremogema, João Miguel. Quem come é teu pai. Mozão fez pra ele, gente. Aí mozão foi dar pra João Miguel. Ele comeu, não foi, amor? Foi. Comeu, mas não gostou muito não, viu? Não sei se é porque era tradicional. Gostou muito não. Gente, olha só, acabei de chegar em casa. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei. Comprei só, gente, a caixa de ovos, porque eu quero fazer um bolo, como eu falei pra vocês, né? Porém, não hoje. Mas quando eu fizer, eu gravo pra vocês, tá? E aproveitei também e trouxe meu salgadinho presileto, que é o Pipos Pink. Gente, é muito gostoso. Então, sempre que eu acho, eu sempre tô trazendo. E eu só acho nesse supermercado aqui perto de casa. Eu nunca acho no açaí, no atacadão, nunca. É sempre aqui, então eu tô sempre pegando, sabe? É muito gostoso. E tudo isso daqui deu R$21,56. Só vendo? Só a caixa de ovos com os salgadinhos. Eu peguei três, tá, gente? Foi porque um eu vim comendo no meio do caminho. Não sei se vocês são assim. Mas eu consumo, toda vez que eu vou comprar alguma coisa, eu sempre vim comendo alguma coisa no meio do caminho. Então, eu trouxe três salgadinhos com a caixa de ovos. Meus amores, vamos começar, né? O preparo do nosso almoço. Vou preparar uma carne moída, que faz tempo, gente, que eu não gravo pra vocês. Então, ó, vou colocar um pouquinho de óleo aqui nessa panela. Vou deixar dar uma esquentada. Vou vim acrescentando a cebola. Agora, eu vou vim acrescentando três dentes de alho, pra dar uma fritada junto com a cebola. Aí, eu sempre coloco cebola, pra depois vim com o alho. Pronto. Olha só, gente, já dei uma fritada, tanto na cebola como no alho, tá vendo? É muito rápido. Aí, agora, eu vou vim acrescentando carne moída, que é o principal, né? Vou acrescentar também o coentro. Mexer bem. Vou acrescentar também, gente, o sal, né? Que não pode faltar. Então, eu vou colocar, ó, essa quantidade aqui, porque é bastante carne. E, claro, gente, que não pode faltar colorau, né? Então, eu vou colocar pra dar cor na carne. Colocar mais um pouquinho. E, claro, o tempero, né, gente? Isso daqui é o segredo, é o que dá o cheiro na comida. Então, eu sempre coloco. E esse daqui é caseiro, tá? Então, a comida fica bem mais temperada, bem mais saborosa, sabe? Eu amo, não vivo sem. Tô sempre comprando. Eu sempre compro na feira livre, porque esse de supermercado não tem, minha gente, o mesmo cheiro, sabe? Que esses caseiros, não tem. Esses caseiros, eles têm um cheiro muito forte, um cheiro bem gostoso. Então, eu tô sempre comprando na feira livre. Aí, eu vou deixar a carne, né, ficar no ponto. Quando ficar no ponto, aí eu coloco as verdurinhas. Olha só, gente. Esse daqui é o ponto da carne, tá vendo? Ó, chega tá bem soltinha. Aí, agora, eu vou vir acrescentando extrato de tomate, que não pode faltar. Pra carne moída ficar bem gostosa, eu sempre coloco um sachê inteiro. Porém, dessa vez, eu coloquei só a metade, tá? Não coloquei inteiro, não. Aí, vou mexer bem. Olha. Aí, agora, eu vou vir acrescentando batatas. E como vocês podem ver, bastante. Porque eu amo carne moída com verdurinhas e cenoura. Ó, bastante cenoura, como vocês podem ver. Vou vir mexendo bem. Aí, agora, vou acrescentar água. Coloquei um pouquinho de água no sachê do extrato de tomate, ó. Pra tirar todo o sachê. O excesso que fica. Eu vou acrescentar mais um pouquinho de água quente, pra cozinhar mais rápido. Aí, agora, gente, não tem segredo. É deixar pegar fervura, né? E encorpar mais. E tá pronto. Nossa carne moída. Vou fazer um arrozinho também na cenoura, pra gente almoçar. Que eu amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meus amores, olha só. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou aqui, né? O almocinho já está pronto. E olha só que já tá por aqui, minha gente. De olho, querendo comer. Quem é? Diga, sou eu, minha gente. A filhota de mamãe. Tô querendo comer e chão bucho, viu? Vamos lá, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. O almocinho já ficou pronto, tá? Inclusive, o João Miguel já comeu e agarrou no sono. Eu triturei carne moída com arrozinho pra ele. E ele comeu, gente. Comeu, que é uma beleza. Por que eu triturei? Porque ele só tem dois dentinhos, tá? Mas ele já consegue comer carninha normal, tá, gente? Carninha, macarrão, sem precisar estar machucando. Mas como ele só tem dois dentinhos, eu prefiro machucar porque ele come mais rápido, né? Então vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês o nosso almocinho. É um almoço bem simples, mas não deixa de ser gostoso, né? Vocês sabem que eu amo cozinhar. Então eu faço sempre uma coisinha simples, mas bem saborosa, tá? Então vamos lá. Inclusive, meu pequenininho já acordou. O almocinho já tá trazendo meu pequeno. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Um arrozinho na cenoura. Soltinho do jeito que eu gosto. O João Miguel já comeu. Vou tentar dar mais pra ele. Não sei se ele vai querer. Aí aqui, ó. Feijãozinho. O almocinho ama feijão preto, gente. Mas dessa vez eu fiz o feijãozinho branco. Porque quem é que gosta do feijão branco? Quem é de que sou eu? Ó, a boquinha dele tá até meladinha, gente. Vocês estão vendo. Foi a comidinha que mamãe deu. Aí ele dormiu, mas aí ele já acordou. Menino, tu já acordou, João Miguel? Acho que não dormiu nem meia hora. Já acordou. Acho que foi barulho de carro, gente. Que passou ligado aí, sabe? Carro de música, né? Carro do ovo. Eu acho que ele se assustou e acordou. Aí aqui, ó. Carne moída. Até desliguei. Chega, tá bem quentinho. Aí aqui, ó, tomatinha com cebola e um suquinho. Gente, eu amo suco. Esse daqui é um suquinho de beterraba, né? Que o médico passou pra mim tomar bastante suco, né? Quando eu tava na gestação. É... Quando eu tava grávida de ouro. E eu terminei gostando, sabe? Antigamente eu não gostava. Mas na gestação eu terminei gostando. Aí de vez em quando eu tô sempre comprando beterraba. Aí, ó, louças tudo limpinha. Como vocês podem ver, eu lavei tudo. Aí coloquei aqui também, gente, umas uvinhas pra descongelar pro meu pequenininho comer. Eu tô dando uvinha a ele. Só que eu não dou inteira, né? Muita gente diz que não é pra... Não é bom dar inteiro. Porque aí já teve caso de criança se engasgar com uva. Aí eu sempre corto no meio, sabe? E dou pra ele. E é isso, gente. O almocinho tá pronto. Agora eu vou servir pra gente almoçar. Gente, olha só. Chegou a melhor hora. A hora de encher o bucho. Já vou caprichar aqui no prato de mozão, ó. Colocar bastante arroz, ó. Na cenourinha que a gente ama. Soltinho do jeito que eu gosto. Aí agora eu vou colocar o feijão. Eu coloquei com pouco caldo, gente. Mas tem caldo na panela de pressão, tá? Foi que eu coloquei pouquinho. Eu gosto de colocar mais caldo pra João Miguel. Porque a comidinha dele fica bem pastosinha, sabe? Ó, tá uma delícia, gente. Esse feijão foi feito na charque e na calabresa. Eu só esqueci de colocar cenoura. Que eu amo, gente. Cenoura no feijão branco, sabe? Eu sempre coloco. Fica uma delícia. Aí, ó. Carne moidinha aqui. E agora vamos pra verdurinha, né? Tomatinha. Ele não gosta muito é de cebola. Depois eu vou tirar. Já eu amo, né, gente? Quer ver gostar de tomate? É pituquinha, viu? Ó, o primeiro pratinho caprichado. Agora eu vou montar o meu. E então, como eu vou tirar. Quando eu meates, ele vai te dar. Fica uma delícia. E aí, ó, o primeiro pratinho. Tchau, tchau. Meates, tchau, tchau. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal